Nosso sonho não vai terminar Desse jeito que você faz Seu destino é de judicar Esse amor poderá ser capaz, gatinha Naquele lugar, naquele local Era lindo o seu olhar Eu te avistei, foi fenomenal Houve uma chance de falar Gostei de você, quero te alcançar Tenho ima que cedeu me hospedar Nossas emoções eram ilícitas Que apesar das vibrações Nosso sonho não vai terminar Desse jeito que você faz Seu destino é de judicar Esse amor poderá ser capaz, gatinha O sonho não vai terminar No Boaporé, nos locais do Jacaré Taquara, puna e faz quem quer Arata, cidade de Deus, Borel e Agambá Marechal, Urucran e Irajá Os Morama, Guadalupe, Sangareia e Pombal Vigário Geral, Vigário Geral Vigário Geral, Rocinha e Vigidal Nosso sonho não vai terminar Desse jeito que você faz Seu destino é de judicar Esse amor poderá ser capaz, gatinha Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau